Agora eu quero ele, estava sentindo falta dele aqui no jornal, Jackson Silva ao vivo acompanhando a operação no Turano, que deixa dois mortos, ele atualiza a gente direto do local. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle, boa tarde, boa tarde a todos. Essa operação começou por volta das 6 horas da manhã aqui no Morro do Turano. O que aconteceu? Um veículo blindado entrou por essa rua, enquanto as viaturas entraram por outros acessos. Lá no alto do morro, eles fizeram um cerco policial. Os bandidos ficaram acuados e atacaram os policiais. Homens do GIT, do grupamento de intervenção tática, tiveram que reagir e dois suspeitos foram baleados. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Um deles tem passagem pela polícia. Inclusive, ele aparece em uma imagem com colete a prova de balas e com uma pistola. Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola, uma granada e também drogas. Isabelle Benito. Obrigada, Jackson Silva. Beijos para você acompanhando sempre tudo de perto, tá?